No vídeo de hoje eu vou te mostrar um aplicativo que você baixa ele e já consegue fazer o saque após 5 minutos. Isso mesmo, sem investir nenhum centavo. É um aplicativo que você não precisa investir, já consegue fazer o saque. Mas pra isso você precisa ter o aplicativo do PagBank instalado no seu celular. Caso você já tenha, ótimo. Se você não tem, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do PagBank. Tá escrito, baixa o PagBank. Você tem que baixar ele. É uma conta digital, você vai fazer o seu cadastro ali, normal, assim como qualquer outra conta digital. É seguro e nela você vai receber o pagamento. O PagBank, como eu disse, é uma conta digital. Ele tem Pix, tem tudo. Lá você pode enviar o dinheiro pra outra conta bancária, pode sacar, pode fazer pagamento. Pode fazer o que você quiser. Então esse dinheiro você recebe ele em real, pode fazer o que você quiser, ok? Eu vou mostrar aqui que aplicativo é esse, como que você faz pra trabalhar com ele, ganhar dinheiro. E também vou mostrar onde que você baixa, tudo certinho. Muita gente vai aí nos comentários perguntar, ah, não tô encontrando o link. Então eu vou mostrar tudo aqui no vídeo, ok? Também eu vou falar da promoção de cadastre e ganho que tá lá no canal do Telegram pra você ganhar 10 reais. Aqui no canal do Telegram, só você vir na última publicação e vai estar escrito aqui, ó, cadastre e ganho. E você clica nesse link. Feito isso, você é direcionado pra uma página onde primeiro você reivindica 5 reais. Você cria uma conta, preenche com os dados do Pix e você vai receber alguns centavos na sua conta. Você coloca na caixinha ali quantos centavos você recebeu. Isso é pra confirmação da sua conta. Feito isso, você já tem 5 reais dentro da plataforma. Imediatamente você já recebe um link pra você pedir alguém pra poder cadastrar com esse link. Pede alguém da sua casa, qualquer pessoa. Cadastrou, você ganha mais de 5 reais. Totalizando 10 reais na própria plataforma ali na página inicial. Só você clicar pra sacar. De 5 a 10 minutos, vou alotando a sua conta via Pix sem investir nem um centavo. E esse link que você recebe, você pode pedir pras pessoas se cadastrarem. Cada pessoa que cadastrar, você ganha 5 reais, ok? Então, bora lá pro aplicativo e bora ganhar dinheiro. Primeira coisa, enquanto você baixa o aplicativo, você tem que fazer o login. Você vai fazer o login com o Google e você já ganha 50 moedinhas aqui. São 50 gemas que fala. O mínimo de saque desse aplicativo são 100 gemas. Então, você já ganha 50 por cadastrar com o meu link. Se você colocar o meu código, que é esse que tá aparecendo na tela, você ganha mais 30. Pra isso, você vem nessa segunda opção, que é o preenche o código de indicação para obter 30. Você tem até 2 dias pra fazer isso. Então, eu aconselho que você baixe o app e já coloque o código. Você clica aqui em ir e aqui você vai preencher com o código. Eu vou preencher com o código aqui. Pronto, eu preenchi com o código. Olha lá, código de indicação foi preenchido com sucesso. Você receberá 30. Por favor, verifique sua carteira. Vou fechar aqui. Pronto, ela recebe 30. Vou fechar e veja lá em cima lá que já tá o número 80. Já tem 80. Agora só falta mais 20 pra eu já conseguir fazer meu primeiro saque. Veja aqui que os pagamentos, ele paga lá 10 centavos, 50 centavos, 2 reais, 5 reais, 20 reais e 50 reais. São as opções de saque que ele tem. Agora aqui as formas pra você ganhar dinheiro com esse aplicativo. Primeiro aqui, jogar para ganhar. Você pode clicar em ir. Aqui ele vai abrir uma plataforma de jogos. Você clica aqui em aceitar. E aqui você tem que aceitar o rastreamento dele. Como que funciona isso daqui? Você vai baixar aplicativos aqui de jogos. Vai brincar. Quanto mais tempo você vai ficando, cada minuto ele vai te dando uma pontuação. Entendeu? É uma das formas de você ganhar dinheiro. Pra você que gosta de joguinho, eu acho bem legal. Tem outra aqui, pegue mais. Eu vou clicar em ir. Que aqui também é um joguinho, mas esse aqui já tá dentro do aplicativo. Você não precisa baixar nada. E mais outras opções aqui também. Essa aqui é a opção de você realizar pesquisa. Eu vou clicar aqui em iniciar pesquisa. Eu vou clicar em concordo. Então você realiza as pesquisas aqui e ganha uma pontuação. E também esse último aqui, pegue mais. Esse último pegue mais aqui também é pra você instalar outros aplicativos. E esse último são outros aplicativos pra você ganhar dinheiro dessa mesma empresa. E pra você sacar, basta você clicar em algum deles aqui. Você tem que atingir o mínimo pra sacar. Clicou, colocou o seu e-mail que você cadastrou no PagBank. Então quando você for baixar o aplicativo do PagBank, cadastrar, você vai usar um e-mail. E ali você vai colocar o mesmo e-mail, tá bom? Pra você receber. Pagamento, ele é instantâneo, pessoal. Eu já utilizo aplicativos dessa empresa. Sempre quando eu faço o saque, ele paga ali. No máximo com dois minutos, ele paga direto no PagBank. E ali você pode mandar o dinheiro pra onde você quiser, ok? Os links pra você cadastrar. Estão todos no primeiro comentário fixado. O primeiro link é o link do canal Telegram, onde você vai aproveitar a promoção de cadastro e ganho que tá lá. E é importante você fazer parte do canal Telegram, que todo aplicativo que eu tô testando, antes de eu trazer aqui pro YouTube, eu publico lá. Então faça parte lá, ok? O segundo link é pra você baixar o PagBank. E o terceiro link é pra você baixar esse aplicativo que eu acabei de mostrar. Você clica e vai pra página oficial do canal. Só rolar até o final, clicar. Baixa o app, tá de amarelo bem grande. E eu também vou deixar o código pra você colocar e já ganhar suas moedinhas também. E é esse aí que tá na tela, beleza? Então é isso aí, um abraço e falou!